E aí, pessoal do Fino? Eu sou o Maicon Lima, sou ator, cantor, professor, palhaço. Tô aqui hoje pra contar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Eu tive certeza que eu era uma pessoa LGBTQIA+, quando eu me apaixonei pela primeira vez. Foi por um amigo meu de turma no teatro, em 2006. E eu ficava nervoso quando chegava a hora da aula, eu queria chegar logo, eu ficava nervoso no ônibus, a caminho do curso. E eu fazia uma cena que ele ficava muito do meu lado. E teve um dia que eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu sabia que era bom, que eu não mexia comigo, com o meu corpo, com a minha mente. E um dia eu virei pra ele e falei, eu tenho negócio pra te falar, eu nem sabia o que eu ia falar. E ele disse pra mim, eu também tenho. E eu falei, fala você. Ele falou, não, fala você primeiro. Acabou que a gente nunca falou, mas a gente sabia que era amor. E eu acho que nesse momento eu entendi que a vida pra mim seria diferente, porque eu seria um homem gay. Quando eu assinei pra minha mãe, foi mais difícil. Porque na época eu achava que só a minha mãe deveria saber, porque ela era a única pessoa que me importava. Eu não tinha um relacionamento tão afetivo com meu pai como eu tenho hoje. E eu lembro que eu fiz um cartão numa loja de 200 reais no limite de sapatos. E eu levei minha mãe pra passear, era perto do Dia das Mães, porque eu trabalhava num salão de festa como garçom. E lá eu era totalmente assumido. Dava muita pinta, rebolava, falava N coisas. Ia ter uma festa de uma amiga que convidou a minha mãe. E eu não queria que a minha mãe fosse, porque senão ela ia descobrir que eu era gay. Então eu virei pra ela, caminho da loja de sapatos, foi um plano bem premeditado. E disse, mãe, eu não queria que você fosse na festa da fulana, porque lá eu sou diferente. Lá eu sou de um jeito que eu não sou na sua frente. E o olho dela encheu d'água e eu vi que ela tinha entendido. Mas depois dali, eu comprei vários sapatos pra ela e ela meio que ficou sem graça de retrucar, sabe? Eu acho que, de certa forma, foi um golpe que eu dei. Hoje eu me sinto um pouco culpado. Mas ao mesmo tempo, como é que eu ia falar isso com a minha mãe, sabe? A minha mãe sempre soube, né? Na verdade. As mães, elas sempre sabem. Mas a minha mãe, de certa forma, ela tem um machismo ali que foi implantado nela, como muitas mulheres têm. Então nunca é um passo muito fácil de ser dado. Com o meu pai foi bem diferente, porque com o meu pai eu tava vivendo o meu primeiro relacionamento amoroso com o garoto. E eu tava super feliz. Eu tinha 25 anos, desencalei tarde. E eu queria muito que a minha família, que as pessoas que fossem próximas de mim soubessem. E nesse ano que eu assumi pro meu pai, eu avisei a minha mãe. Eu falei, mãe, até o final do ano eu vou contar pro meu pai que eu sou gay. Sendo que nesse ano tava sendo planejada uma festa surpresa pro meu pai de 50 anos. E eu falei, cara, se eu dissesse pro meu pai ideia ruim, vai acabar com os planos da minha mãe. Mas tava muito forte aquilo. Eu tava muito feliz. E eu me tranquei com meu pai uma vez, no meu quarto de tarde. E contei toda a minha história, contei o que eu tava sentindo e contei o que eu tava vivendo pra ele. Eu fui muito sincero. Eu usei uma coisa que desde então eu nunca mais abandonei, que é a verdade. E em tudo na minha vida. E eu me abri com o meu pai e foi uma surpresa. Porque o meu pai, ele sempre me foi dado como um cara machista, ignorante, sem paciência. Quando eu chutava Beyoncé alto na minha casa, ele chegava e me falava pra baixar. Não podia falar alto perto dele, enfim. Mas quando eu fui verdadeiro com meu pai e desabafei com ele, ele desabafou. Ele desagou comigo. Ele começou a chorar. Ele disse que já sabia. Ele disse que já tinha visto eu ser agredido na rua por um menino. Que de fato eu fui. E inclusive ele falou uma coisa muito bonita, né? Que ele disse, eu sei que vocês são diferentes. E que as pessoas não aceitam vocês. Então, por isso que eu não saio com vocês. Com você e com a sua mãe. Porque se eu for sair com vocês e alguém te fizer alguma gracinha, eu vou matar. Eu fiquei meio desesperado na hora, mas foi a maior declaração de amor que ele podia dar pra mim, sabe? E eu não esperava isso. E isso foi uma ponte pra ele começar a falar comigo sobre várias coisas. Pra ele começar a me dar bom dia. Eu me dava bom dia pro meu pai. E desde então, todos os dias, até hoje. Hoje ele me deu bom dia. Antes de eu vir pra cá. Então, assim, às vezes a gente tá tão acostumado com a sociedade que reprime a gente. Mas se a gente compra a dificuldade de ser verdadeiro e de não ignorar o que a gente sente. Talvez a gente ganhe presentes totalmente inesperados. Como eu ganhei um pai aos 25 anos de idade. Sim, eu levanto a bandeira. No meu primeiro clipe, em 2019, eu fiz questão de colocar a pauta. No clipe, eu encontro com um ator, né? Que é o ex Poente, que esteve aqui, inclusive, no fino. E a gente... Pra mostrar que o amor acontece. Que o amor pode te encontrar, inclusive, no carnaval. A música se chama É Carnaval. E a gente se encontra. E no clipe, no roteiro, ele parte. E eu fico com saudade. Guardo o objeto dele como recordação. Mas não foi só ali. Em seguida, eu lancei um clipe que chama Deu Saudade, né? A música. E ali eu mostro um romance entre eu e outro cara negro. Inclusive, porque nós, negros, somos vistos muito como objeto sexual, né? E raramente como corpos que amam. Corpos que têm afeto, que têm sentimentos verdadeiros. Deu saudade de ouvir sua voz no meu ouvido. Do jeito que me amava. Garota, eu sinto falta. Deu saudade, baby, de te ter aqui comigo. Do jeito que me amava. Garota, eu sinto falta. Eu lembro de você. Então, eu levantei essa bandeira também porque, sei lá, eu também, além de ser um cara gay, eu sou negro. Então, são várias bandeiras. Além do arco-íris, a cor preta, eu sinto falta dela na bandeira. Então, acho super importante. Eu sinto falta de artistas que já conquistaram um certo reconhecimento, um certo lugar, de levantarem essa bandeira. Eu entendo que tem contratos e contratos, que tem cláusulas e cláusulas, mas, às vezes, é só um story, talvez, com uma mensagem subentendida. Você deixa, você mostra ali a sua opinião. A indústria, ela é interesseira. Eu acho que a indústria musical, inclusive, ela tem, cada dia que passa, visto um nicho que dá muito dinheiro. E investido muito nesse nicho, inclusive, bloqueando que pessoas super talentosas, mas que não pertencem a esse eixo, sejam vistas, sejam conhecidas. Nós temos, inclusive, muitos artistas incríveis, com vozes incríveis, fazendo um trabalho incrível que você, às vezes, nem conhece. Porque elas não passam na parada musical que passa na TV. Mas, graças a Deus, nós temos aí vários aplicativos de música, temos o YouTube, pra pesquisar e conhecer esses talentos. E, sim, a indústria é muito homofóbica. Mas, ao mesmo tempo, se aquele cara que ela é a conta, dá dinheiro, talvez ela ceda um pouquinho. Então, acho que é um trabalho árduo aí pela frente, mas que já ganhou muitas batalhas com o pessoal que tá em alta hoje em dia, que é drag, que é gay, que é lésbica, enfim. Se eu fosse um artista hétero, eu poderia estar fazendo muita bestira na internet, como muitos héteros estão fazendo. E seria facilmente perdoada, não mais porque eu sou homem e a gente julga mais as mulheres, né? E eu acho que seria muito mais fácil. Se quiser botar no pacote aí de eu ser hétero e branco ainda, nossa, eu estaria sendo incrível agora. Mas eu não sou e não faço questão de ser. Bom, hoje eu vim... eu uso a minha unha colorida, mas hoje eu vim com ela toda vermelha. Talvez pelas eleições, mas também porque o vermelho tá presente no álbum que eu quero muito lançar em breve. Que fala sobre energia, que fala sobre começo, que ao mesmo tempo é fim, que fala sobre sexo, que fala sobre morder a língua e se reestruturar, se refazer como ser humano. Então, assim, ele tá pronto na minha cabeça, nos meus papéis em casa. E sim, se eu conseguir um patrocínio, um investimento, ele vai vir com tudo, vai falar muito sobre mim. E eu sei que uma galera vai se identificar com ele. E o vermelho estará presente com certeza. Então, gente, meu recado fica aqui pra você que pode ajudar alguém, às vezes ajudar alguém a compartilhar um story, a comentar na foto daquela pessoa, lindo, não desista. Conheça os artistas LGBTQIA+, além do pop, além do rebolado. Não ignorando isso, mas entendendo que há mais além disso, sabe? E que nós somos muito ricos, somos muito talentosos, somos realmente uma bandeira de várias cores. Um recado final que eu posso deixar aqui é que não duvide se você deve ou não investir no seu sonho. Se você nasceu com um dom, você não veio com ele pro mundo à toa. E como diria o meu professor Sico Caseira, transforma em arte, tanto a sua tristeza como a sua felicidade. Mas não fica aí vivendo, sendo artista e não transformando o seu dia a dia em nada. É isso. Super obrigado, gente.